Fala galera, beleza? Meu nome é Edu. Hoje eu tô trazendo um vídeo de Fortnite bem legal aqui, galera. Tô trazendo o meu PC Gamer de 40 reais, galera. Muito louco. Galera, eu tava muito ansioso pra trazer esse vídeo pra vocês e finalmente chegou o meu PC Gamer de 40 reais. É o gráfico mais absurdo que eu já vi na minha vida. Galera, eu não vou trazer o vídeo mostrando o setup. Daqui a alguns dias eu vou trazer um vídeo mostrando ele, mas agora não. Então, galera, eu quero testar esse PC novo hoje aqui com vocês, os gráficos mais absurdos do mundo. Quando eu digo absurdo, mesmo é gráfico insano, absurdo. Eu nunca vi isso na minha vida, entendeu? Então é um PC Gamer muito poderoso. Só a placa dele, ele tá usando uma placa de GeForce 210. Só a placa dele custa 15 reais, galera. É insano, cara. Então é coisa de louco. Então, cara, olha só uma GeForce 210 e da NVIDIA, cara. É simplesmente a placa mais fraca do mundo. Então, só a placa dele custa 15 reais. Então, galera, já deixa o seu like aí que a gente vai testar esse novo PC Gamer meu aí que é muito, muito poderoso. Os gráficos são os mais absurdos que existem no mundo. Eles rodam até jogos de Super Nintendo, de Atari. É coisa incrível. Então, bora pro jogo. A gente vai ver junto esse gráfico insano. Vamos lá, bora pro jogo. Galera, já tô aqui no jogo. Vou deixar tudo no máximo, tudo no Ultra. Tudo na potência máxima que esse computador aqui permite, beleza? Vou deixar tudo ligado, tudo no máximo. Vamos ver junto esse gráfico insano incrível aqui, ó. Tudo no máximo, tudo no Ultra aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver junto esse gráfico insano. Bora pro jogo. Galera, já vamos ver esse gráfico novo aqui. Esse meu novo gráfico aqui desse meu computador de 40 reais aqui. A gente vai dar uma olhada aqui já. Nossa, olha só, cara, esse gráfico. Não dá pra enxergar nada, cara. Meu Deus, olha só. O espelho não reflete nada. Olha só. Parece que eu tô jogando Super Nintendo. Olha só isso, ó. Olha esse gráfico, cara. Que animal, cara. Minha, nossa senhora. Olha só esse espelho aqui. Não tá refletindo nada. O espelho parece uma parede de cimento. Meu, não faz sentido esse gráfico, cara. Eu não tô enxergando nada. Meu Deus. Bom, já vamos testar aqui esse meu novo PC velho aqui, então. É, digo, meu novo PC novo. Vamos testar aqui, então. Eu não tô enxergando nada porque esse gráfico tá uma desgraça. E aqui, ó. Já vamos disputar arma aqui não. Vamos vir aqui. Vamos já tentar matar alguém aqui. Pegar uma arminha boa aqui já. Eu não tô enxergando muito aqui, mas... Esse gráfico não tá tão legal não. Acho que tá em um FPS só e... Parece que é um... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aqui, achei uma paradinha aqui. Vamos lá, vamos lá. Tá devagar, hein. Ó, tem um baúzinho ali. Vamos catar, hein. Tentar matar alguém aí. Opa, agora sim. Tá cheio de gente aí nessa parada aqui de torre salgada aqui. Esse meu gráfico insano aqui. Vou tentar matar alguém aí. Se eu conseguir enxergar alguma coisa, nós mata. Senão, não vão matar ninguém. Ai, que hilário, velho. Que coisa, velho. Vamos lá. Vamos tentar matar alguém aí agora. Com esse gráfico insano e bizarro. Acho melhor levar essas ataduras aí, né. Tem gente aí. O volume tá muito baixo aqui. Deixa eu aumentar o volume aqui que eu não tô escutando nada, rapaz. Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein, cara. Você manja da zoeira, hein. Pronto, agora sim. Vamos ver se com volume eu consigo ver alguém. Porque o gráfico não tá enxergando nada. Vamos ver do áudio agora. A minha salvação aqui é o áudio. Se eu conseguir escutar algum player aqui, seria bom. Porque enxergar alguma coisa aqui, não tá enxergando nada. Vamos tentar matar alguém aqui. Tem gente aqui. E eu não tô vendo nada, rapaz. Cadê? O quê? Jesus, cara, me ajuda. Não tá enxergando nada aqui, rapaz. Aqui, achei um player aqui. Ih, rapaz. Não tá enxergando nada, rapaz. Rapaz, eu morri mais rápido do que... Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu não enxerguei nada. É horrível aí, o negócio aí. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu gostei. Deixa o seu comentário aqui. E aí, até a próxima. E aí, até a próxima. E aí, até a próxima. Obrigado.